E na última reportagem da nossa série sobre as eleições, a gente explica o papel do presidente da república. Preste bastante atenção, hein, porque o seu voto em outubro é que vai definir o futuro do nosso país. O que faz o presidente da república é a autoridade máxima do país e tem a missão de gerenciar o Brasil junto com a equipe escolhida por ele. Conduz a economia, a saúde, a educação e decide onde e como gastar o dinheiro do orçamento federal. Não é função dele elaborar leis, mas tem o poder de aprovar ou vetar as leis criadas pelos deputados e senadores e pode editar medidas provisórias que valem como lei. O presidente da república é a autoridade máxima do país. Ele tem função diretamente na vida das pessoas, tá? É ele que toma decisões através dos seus ministérios que vão influenciar diretamente na economia, na saúde e em outras fases da vida das pessoas, dos eleitores e da população de um modo geral. O presidente da república ainda indica os ministros de estado, os do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Banco Central e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. É função dele ainda decretar estado de sítio e intervenção federal nos estados, declarar guerra com aprovação do Congresso. O Brasil é uma república desde 15 de novembro de 1889, mas foi a partir de 1891, com a promulgação da primeira Constituição Federal, depois do fim da monarquia, que o sistema de governo adotado pelo país é o presidencialismo. Desde então, o presidente da república é chefe do estado e também de governo. Qual que é a importância da figura do presidente da república numa democracia como a que ocorre no Brasil? Que seja alguma pessoa centrada, coesa e que represente aquilo que a população gostaria que fosse representado realmente, represente os ideais de uma nação. Em 1985, uma emenda constitucional estabeleceu que o presidente da república passaria a ser eleito diretamente pelo povo. O mandato é de quatro anos e desde 1997 ele pode ser reeleito uma vez. É eleito o candidato que tiver 50% dos votos mais um no primeiro turno, ou o que tiver maior número de votos no segundo turno. A grande importância disso é você saber que nós, eleitores, e aí não existe diferença se você é rico ou pobre, e sim, cada eleitor tem condições de participar de uma eleição direta, onde a população, na sua maioria, vai ter condições de eleger o seu representante. É, que sejam votos conscientes, né, com responsabilidade. E hoje, a partir das 7h20 da noite, o SBT Interior estreia a segunda temporada do Você Escolhe. O apresentador Marcelo Casagrande vai conversar com candidatos, entrevistar especialistas que vão te ajudar a fazer boas escolhas nessas eleições. Então, não perca! Hoje, a partir das 7h20 da noite, tem Você Escolhe aqui na tela do SBT Interior.